Olá, torcida piauiense! Hoje, 21 de agosto, mais um Cidade Verde Esporte. E vamos convocar ele, o jornalista das seis Copas do Mundo, Didmo de Castro, comentando sobre o calendário do futebol brasileiro pronto para 2021, Didmo! Boa tarde, Herbert Henrique, torcida piauiense. A CBF elaborou, aprovou e já divulgou, publicou o calendário oficial do futebol brasileiro para 2021, começando em fevereiro. Teremos, a partir daí, os campeonatos estaduais, a Copa do Nordeste, teremos a Copa do Brasil, o brasileiro das séries A, B, C e D, enfim, um 2021 cheio, como normalmente acontece. Vamos partir para a recuperação. Este ano, que foi de tanta estacena, de tanta dificuldade, está passando. A recuperação é, no ano que vem, de todo mundo que milita no esporte brasileiro, em qualquer que seja a atividade, qualquer que seja a modalidade. É todo mundo trabalhar. E, a partir de agora, não vamos acumular as coisas, deixar para fevereiro do ano que vem, não. É, a partir de agora, planejamento, elaboração de tudo para funcionar bem. De tal maneira que fez a CBF, teve uma boa atitude em resolver essa questão com toda antecedência. 2021 será o ano da recuperação total do esporte brasileiro. Herbert.